Fala galera, aqui quem? Fala vagabos e manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade, hoje teve a atualização de conteúdo da versão 7.3 aí no Fortnite Então vou ler aqui para vocês as novidades do Beta Royale Quais são as novidades? Foguetes de garrafa, é só acender e esquecer Acenda o pavio e assista a uma chuva de foguetes, bombardear os inimigos com esse novo item Tem aqui o videozinho né, vamos ver então o vídeo do novo foguete de garrafa Vamos ver, todo mundo vai tacar o foguetão O Tomatão está tacando o foguetão no Durr Burger Que zoeira Ah, então pelo jeito ele mira automaticamente no inimigo né Eu acho que é isso Bom, a gente só vai poder tirar a própria conclusão assim que a gente testar o item numa partida normal Fogueiras ambientais Não são só bonitas, são ecologicamente corretas Reúna-se ao redor delas e conte histórias das suas aventuras Enquanto você e seus amigos se curam Essa fogueira já tinha sido anunciada ontem né, na aba de notícias Você vai poder interagir com elas né, pelo mapa aí do jogo Modo por tempo limitado, velho, oeste e duplas Resumo Lute por uma vitória royale usando um conjunto limitado de armas e itens Como rifles de caça, espingardas e dinamites Essa cidade não é grande o bastante para nós sem Quais são as novidades? Aumentamos a chance do Sukuglub aparecer entregue de suprimentos E tiramos o revólver e a espingarda de cano duplo do cofre para esse modo Então nesse modo a gente vai poder jogar com o revólver e a espingarda de cano duplo também Armas e itens Foguetes de garrafa Um item arremessável que lança uma saraivada de foguetes de garrafa na direção alvo Raridade e incomum né, da cor verde Encontrados em saques de chão, baús, máquinas de vendas, lhama de suprimentos e entrega de suprimentos Cai em pilhas de 2, limite de pilhas de 6 Dispara 45 foguetes de velocidade variadas aleatoriamente em uma área cônica ao longo de aproximadamente 9 segundos Causa 10 de dano a jogadores e 40 de dano a ambientes por explosão Limite de 2 ativos por jogador Fogueiras ambientais Objetos de fogueira no mundo agora podem ser acesos ao interagir com eles Funciona como uma fogueira aconchegante Curando 2 de vida por segundo durante 25 segundos a todos os jogadores próximos Cada fogueira só pode ser usada uma vez por partida Então se você encontrar aquela fogueira no mapa Você acender ela, não tem como mais ninguém usar ela depois disso Para identificar se a fogueira já foi usada, basta anotar se ela ainda contém lenha Direto pro cofre Toca músicas Então a caixa de som foi pro cofre agora nessa atualização de conteúdo O que eu achei bem justo pra falar a verdade E eu quero saber a opinião de vocês Somente um item foi colocado no cofre nessa semana Reduzimos a chance de receber munição de foguetes em caixa de munição de 12% para 6% Mano, eu não sei porque isso, mas tudo bem Aumentamos a potência do impulso da plataforma de lançamento em 28.5% Cê é louco mano, cê é louco Agora o jump vai fazer você voar muito mais, tá ligado? Reduzimos a chance de receber dinamite em baús de 7% Para 5.33% Bonecos furtivos não caem mais em baús E granada refrigeradora abaixou o volume do apito Então essas foram as mudanças do Battle Royale Também tiveram novidades aqui no modo criativo E também no modo salve o mundo Mas como eu sempre falo, o foco aqui do canal é o Battle Royale Então eu falei que para vocês somente as novidades do Battle Royale Nessa atualização de conteúdo da versão 7.3 Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixe aí embaixo nos comentários o que você achou dessas novidades Se você gostou que o Toca Músicas foi colocado no cofre Também desse novo item, o que você achou dele, se você já testou E também dessa parada das fogueiras do mapa Qual a sua opinião sobre isso E se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande para seus amigos também Para eles querem saber dessas novidades E para eles comentarem a opinião deles aí embaixo nos comentários Então é isso galera, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows e eu fui!